Música Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão identifica Membro PNTL Balumos Simo, Subsídio Dolar Atosroa Diretor-Geral Administração na Finanças, Rui Manuel Exposto Adetim durante o Ministério de Solidariedade e Social na Inclusão ao pagamento do subsídio no fim do ano caso do subsídio do Dolar Atosroa para Beneficiário Sira e Território Nacional Consegue identifica Membro Polícia Nacional Timor-Leste Balumos Simo Roto Subsídio Refere, MbMSI, Coordena Queras o Comando PNTL, Rodiharuca Membro PNTL-NE, Fofila Osane Benes Simo Acontece que Membro Polícia Balumos Simo depois coordenou o Comando depois o Raik filha fale Membro Polícia Nacional Mãe Entrega filha fale então, então, deixam catar o que nós podemos identificar a coordenação com a autoridade e depois ela tem uma solução mas quando nós podemos detectar nós podemos ver e a autoridade tem que atender muito bem se é um cidadão, se é um cidadão, se é um cidadão, se é um cidadão para observação amanhã a autoridade se é um cidadão há declaração se é um cidadão que facilita os benefícios o direto tem que ser como se a gente se conhece se é um cidadão como se pesquisa se é um cidadão as declaração e a autoridade se é um cidadão que nos assinamos o paráf Para a lista de pagamentos para beneficiar o CIMU, o que é o tema? Não precisa, não precisa. Mas o que é o tema do PNTL, o CIMU, mas o que é o tema do CIMU e o CIMU, o que é o tema do CIMU, o que é o tema do CIMU. Além disso, quando a declaração que se juntou com o Comissário CAC, Luiz Oliveira Sampaio NBHT, CAC identifica cargo serviavalo-mos CIMU hoto-subsídio fim do ano, Rui Manuel exposto até tem. Em vez de si, se deu que é a informação, como se deu que é a informação. Como se deu que é a informação, como se comissão anti-corrupção, quando há o assunto, se deu que é a informação, mas depois a gente tem que fazer uma oportunidade de fazer. Também se deu, ou não, se a gente tem que pagar o pessoal, o pessoal, como se beneficiários, se deu que é a informação, não é? Quando se deu que é a informação, vou ler o comentário, ou não, mas depois a gente tem que fazer. A gente tem que informar, durante o processo, antes de pagar, a gente tem que fazer o Comissão Anti-Corrupção, o PTHC, para depois, a gente tem que fazer sucesso. O Ministério da Solidariedade Social no Inclusão se entrega a lista de pagamento do beneficiário se obedece o decreto-lei aprova a ONU. Enquanto o decreto-lei no insuatório do o vencimento mensal menos R$1.真的. Da da União, o pagamento para o beneficiário de subsídio no fim do ano atingiu 11% ao nulorescência, o total beneficiário que a multa criou atos do Nurecim, o total orçamento que a multa tocou no nululio dolar americano. Bem-vindas, Jiménez, GMN.